Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson e está no ar mais uma edição do programa Atenção da Insegurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, é possível vencer a dependência química? Quais os desafios? Como tudo começa? Para falar desses assuntos está aqui comigo o psicólogo Fábio Medeiros, que atua há mais de 18 anos em comunidade terapêutica. Fábio, satisfação, uma honra enorme ter você aqui em nosso programa. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar desse tema que ainda é tão atual na nossa sociedade. Muito obrigado. É um prazer poder atender esse convite. Está aqui falando de um assunto que é tão complexo, complexo em todos os sentidos, desde a entrada de um indivíduo na dependência química, tanto o seu caminhar ao longo da dependência e o processo também de recuperação. Então, é um assunto que acredito que o tabu ainda é grande devido à complexidade do assunto. Exatamente. Muitas pessoas não debatem tanto, não trazem tanto em evidência esse assunto. Com a importância e profundidade que é preciso. Isso, porque o assunto é de fato um assunto complexo. Então, é uma alegria para mim poder estar aqui contribuindo, dando essa pequena parcela de contribuição. Ficamos bem satisfeitos pela sua presença. Bom, Fábio, para a gente abrir esse primeiro bloco, fala um pouco para a gente o que são as drogas, o que elas significam, os tipos, enfim. Fala um pouco para a gente sobre essa questão. A questão da droga é um assunto bem antigo dentro da sociedade, na história da humanidade. Nós encontramos relatos históricos, até de fontes bíblicas, lá no caso de Noé, no primeiro livro da Bíblia, que diz que Noé se embriagou. Então, relatos históricos muito antigos com relação a essa temática. A questão da cocaína, nós temos relatos aí de 5 mil anos. É mesmo? 5 mil anos. A maconha, 10 mil anos. Existem alguns relatos. E a questão da droga, a princípio, ela era utilizada muito em rituais, rituais religiosos. Deu-se início aí. Em meados da década de 50 e 60, começou a se tornar uma realidade no Brasil. E o que seria a droga? A droga é qualquer coisa, natural ou não, que ingerido pelo ser humano, provoca algum tipo de alteração, tanto física como também psicológica. Então, tudo que altera o funcionamento natural do ser humano, sendo natural ou não, nós damos ao nome de droga. Perfeito. Bom, e isso ultrapassa muito o conceito de drogas que popularmente se conhece, o que as pessoas estão acostumadas a entender como droga. Isso deve ultrapassar muito, conceitualmente, essas questões. Você pode falar um tipo, os tipos de drogas, né? Sabemos, das depressoras, estimulantes, perturbadoras. Pode esclarecer, exemplificar, né? Um pouco sobre isso. Então, como eu disse, toda droga, ela produz um tipo de alteração. A alteração psicológica, na psique, nós podemos dizer que tem elas, as depressoras, né? Que tem essa finalidade no sistema nervoso central de deprimir, ou seja, desacelerar o funcionamento dele. Que seria o caso do álcool, né? Que num primeiro momento, ao ser ingerida, o álcool é uma droga lícita, né? Que num primeiro momento, ao ser ingerida, ela gera uma euforia, mas logo após já vem essa depressão do sistema nervoso central. Causando lentidão no funcionamento, raciocínio do próprio corpo, né? Onde causa a questão aí dos acidentes, né? A pessoa que pensa que está com o mesmo reflexo e já não tem mais esse mesmo reflexo. Sempre julga que tem o mesmo, né? Isso. Ele acha que está no seu estado normal, mas sofreu essa alteração e essa diminuição no funcionamento do sistema nervoso central. Nós temos as drogas também que são estimulantes, né? Que é o caso do crack, da cocaína, que aí produzem o efeito inverso. Ele acelera o funcionamento. Então o estado de euforia é maior, né? Há esse aceleramento no sistema nervoso central. E tem as drogas que são perturbadoras do sistema nervoso central. Como eu disse, é uma droga diminui, outra acelera. A que é perturbadora, ela envia uma mensagem, ela envia uma mensagem que o cérebro não consegue fazer a leitura. Então, hora diz para acelerar, hora diz para diminuir. Dentre elas nós temos a maconha. Isso deve dar uma confusão no corpo, né? Até em casos de adolescentes, é um grande girador de esquizofrenia, né? Justamente qualquer predisposição que se tenha, no primeiro contato com a maconha, pode desencadear. O corpo não sabe que tipo de comando exatamente precisa obedecer. Isso, precisa obedecer. Então, dentre elas nós temos a maconha, né? Que faz essa função de confusão do sistema nervoso central. Bom, nós sabemos também que existe um relatório mundial que informa que houve aí um aumento do consumo de drogas. A que se deve isso, Fábio? Então, nós vivemos dentro de uma sociedade, existem vários fatores, né? Nós vivemos dentro de uma sociedade que a todo momento ela exige esse estado de bem-estar, de busca constante pelo prazer. O hedonismo, né? O hedonismo. Essa busca constante do prazer, qualquer custo. Pelo prazer, pela satisfação, pelo desejo de saciedade, né? E a droga, num primeiro momento, ela vem com essa proposta. A droga, antes dela se tornar uma necessidade, ela é a busca pelo prazer. Então, da busca pelo prazer vem essa necessidade, que no caso é a dependência. Então, eu acredito que um desses fatores seria, sim, esse estímulo, né? Eu gosto de uma fala de uma psiquiatra, Maria Rita é o nome dela. Ela diz que a droga em si é um sintoma de que algo não está bem. Então, a droga seria um sintoma social, né? Algo, socialmente falando, não está bem. Então, a droga vem como um sintoma, né? Não como uma causa. A gente tem aquele olhar de que a droga é o problema em si. É o efeito. Na vida do indivíduo e também socialmente falando. E ela faz essa fala dizendo que a droga é um sintoma, né? De que algo não está bem, socialmente falando e também individualmente falando. Então, a droga na vida de um indivíduo é um sintoma de que algo não está bem com ele, né? De que algo não está funcionando bem. Corretamente. Perfeito. Vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estamos falando sobre dependência química. É possível vencer esse mal? Está aqui comigo Fábio Medeiros, que é psicólogo e atua há muito tempo, mais de 18 anos em comunidade terapêutica. Fábio, para a gente abrir esse bloco, uma pergunta bem importante. Por onde começa a dependência? Então, a dependência química também tem diversos fatores, né? Desde questões genéticas. Há uma predisposição. Há uma predisposição. Há uma predisposição. Orgânica. Isso. Hoje já tem estudos feitos com crianças, com bebês, que as mães eram usuárias de crack. E chegou-se à conclusão que esse bebê já nasceria com uma predisposição à ansiedade e até mesmo com fissuras. Sim. Por conta do... Então, tem questões genéticas, né? Tem as questões sociais também, a questão de vulnerabilidade social. Um ambiente onde você tem um contato maior com a droga, com esse meio, né? Se torna um ambiente facilitador. Questões... Questões até na família, né? No próprio lar, né? Pais que são usuários, tios, e isso acaba tendo esse contato. A influência, né? Da presença. A influência, né? Do exemplo, do mau exemplo, né? Do mau exemplo, né? Até o pai que pede, às vezes, ao filho, né? Vai lá comprar um cigarro, vai lá comprar uma bebida, vai... E aí diz que não pode, né? Você não pode beber, mas acaba incentivando de alguma forma, né? Tendo esse contato. Então, eu acredito que esses são os fatores, assim, né? Que são fatores de predisposição. E também, imagino que alguns fatores, como depressão ou uma desolusão, né? Sim. Financeira, afetiva, isso também pode ser um gatilho que venha desencadear a primeira procura pela droga? Sim, também. Eu conheço pessoas que, geralmente, se tem essa ideia de dependência química, na adolescência, ali, início da vida adulta, e eu conheço um caso de um senhor que ele entrou, ele nunca havia usado drogas. E ele começou a usar droga, se viciou no crack com 50 anos de idade. Nossa! Então, ele teve uma crise no seu relacionamento, no seu casamento, e com 50 anos ele teve o primeiro contato com as drogas. Nunca havia bebido, nunca havia nada, nenhum tipo de droga. E com 50 anos de idade, ele acabou tendo esse primeiro contato e precisou até passar por um processo de recuperação. Para ver como é algo violento, né? Violento, avassalador. A questão de conseguir atingir o organismo, atingir o psiquê, como você colocou. Sim. Então, esses fatores também são fatores relevantes, né? Traumas, enfim, situações que a pessoa, de alguma forma, não consegue lidar e busca na droga um refúgio. A droga, ela é um pedido de socorro, né? A droga é um pedido de socorro. Eu acho que a pessoa que está no uso da droga, no fundo do poço, é como se ela estivesse, de alguma forma, pedindo socorro. Estou precisando de ajuda, né? Em outro idioma. Em outro idioma. É uma forma de autodestruição, né? Sim. Mas é um pedido de socorro. A porcentagem que entram nesse mundo ou experimentam, por mera curiosidade, acaba sendo uma porcentagem menor, assim, pela sua experiência. Eu acho que a curiosidade também é uma porta de acesso. Se sentir pertencente a algum grupo, né? Claro. Na adolescência, né? Às vezes, para se sentir parte de um grupo, estar excluído socialmente falando e, de repente, para se sentir aceito pelo grupo, faz o uso, né? É uma porta de entrada também. E, assim, pela sua experiência, né, Fábio, a partir de qual momento que a pessoa que começa a usar drogas, ela sente que está com um grande problema na vida? Por efeito, né? De estar com efeitos sociais, psicológicos. Qual o momento que você acha que ela se dá conta disso? Então, eu diria que quando a droga começa a produzir conflitos, né? Vamos dizer assim, é biopsíquico e social. Então, quando começa a ter evidências no corpo, né, no funcionamento cognitivo, né, do indivíduo e socialmente falando, né, dificilmente a pessoa que está aprofundada no uso, né, consegue manter responsabilidade com o trabalho, com os estudos. Falta de produtividade. Vai comprometendo. Responsabilidade, né? Acaba comprometendo em todos os âmbitos, né, em todas as esferas da vida do indivíduo, né? E é possível também que ele não perceba isso, né? Que ele acredita que ainda consegue, que ainda tem um controle sobre a situação, né? Bem comum, né? Então, é possível que isso aconteça. Todos à sua volta percebem, né, o que a droga está causando, mas ele não consegue identificar, né? Aquele famoso, quando eu quiser eu paro. Quando eu quiser eu paro, é. E às vezes ele acaba reconhecendo também só a situação. Então, a situação está insuportável para ele viver daquela forma. Ele reconhece aquela situação, mas ele não reconhece a dependência. Então, ele reconhece só que o momento da vida dele está difícil. E não o que a droga, de fato, está gerando e produzindo na vida dele. Bom, e também, né, e como a família do dependente reage, quando descobre, né, que o familiar, o filho, o irmão, o esposo, enfim, está usando droga e já está no nível de dependência, né, como costuma isso chegar para a família? Isso é, assim, quando se descobre, assim, né, que tem casos de família que acompanham, né, toda a trajetória da dependência do indivíduo, mas, na maioria das vezes, o que acontece é um espanto, né, é um choque, né, a família fica em choque, fica sem saber o que fazer, né, com a situação, se sente impotente, né, que é uma questão para o dependente químico começar e vencer a dependência é reconhecer que ele não tem essa força para vencer, que ele precisa dessa ajuda. E a família se sente, assim, impotente, né, sem saber o que fazer, sem poder fazer alguma coisa para tirar o filho daquele sofrimento, né. Então, falta muito, às vezes, para a família ter informação do que é, né, vai precisar começar todo um processo, não só com o dependente, mas também com a família, né, mas, na maioria das vezes, é o espanto, assim, né, a família... Muitas vezes, por falta de orientação, por ausência de informação de como lidar com o problema, eles podem até fazer julgamentos inconvenientes e atrapalhar, talvez, né, a pessoa a conseguir dar o primeiro passo, enfim, a sair daquela situação. É, aquele tipo de pressão, né, houve um tempo que a dependência química foi tratada, né, como um desvio de caráter, como algo de alguém que não queria responsabilidade com a vida, enfim. Mas hoje, né, está no CID, né, o Código Internacional de Doença, né, F19, é bem utilizado, que a dependência química é tratada como uma doença, né. Então, é preciso ter esse olhar de doença, né, para direcionar um tratamento, né, e não aqueles rótulos, né, você não quer nada com a vida, né, você não está... que isso acaba prejudicando, né, acaba criando um bloqueio. É o que nós falamos no início, né, que é algo muito mais complexo, né. Sim, eu diria que a família, a primeira coisa, precisaria ter uma boa comunicação, né. Sim, acho que é o primeiro passo, né. É. Bom, nós vamos continuar no próximo bloco. O programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo, e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estamos falando sobre dependência química. É possível vencer esse mal? Está aqui comigo o psicólogo Fábio Medeiros, que atua há mais de 18 anos em comunidade terapêutica. Bom, Fábio, esse último bloco, terceiro bloco, vamos falar exatamente sobre a importância, né, o significado da comunidade terapêutica na recuperação do dependente. O que nós podemos falar sobre isso? Então, a comunidade terapêutica é uma possibilidade, né, de recuperação, né. A comunidade terapêutica, ela tem uma proposta de fazer com que o indivíduo, né, ele consiga pensar no problema que ele está enfrentando longe das drogas, né. O sentido de comunidade terapêutica é isso, né. Ele vai ter essa possibilidade de pensar a vida dele sem droga, né, e aprender a lidar com a dependência química, com o problema que ele tem. Então, eu diria que a comunidade terapêutica, ela tem uma função, hoje a comunidade terapêutica aqui, falando de Tubarão, município de Tubarão, está vinculada ao CAPS, né, que é o CAPS, CAPS AD, né, CAPS Álcool e Droga, que oferece suporte, né, de uma possibilidade também de recuperação, não de regime internado, né, a pessoa vai, passa o dia ali e desenvolve um trabalho, e hoje o CAPS tem, com a comunidade terapêutica da qual eu faço parte, tem cinco vagas, né, disponíveis. Então, a pessoa que precisa de um tratamento em regime internado, tem essa possibilidade de ingressar no tratamento pelo viés do CAPS, né, no caso. Falando de tratamento, de recuperação, eu gosto de dizer que a recuperação é o último viés, né, quando se trata de dependência química. A gente tem a prevenção, um trabalho que a gente está fazendo aqui de alguma forma também. Claro, com certeza. Falando sobre o assunto. Existe a repressão, né, que a polícia faz todo esse trabalho. Sim, as instituições, né. As instituições, né, de segurança fazem esse trabalho no sentido de repressão. E tem essa possibilidade da recuperação que é a última instância, né, vamos dizer assim. Então, a comunidade terapêutica tem, né, essa missão, né, de proporcionar um ambiente sem o uso da droga para que ele possa se reestruturar em todos os sentidos. Sim. É possível nós definirmos, resumir, né, a comunidade terapêutica como um local de recomeço? Sim, podemos dizer que a comunidade terapêutica é uma possibilidade de recomeçar, né, de pensar. De abandonar aquela vida, aqueles hábitos. Isso. Hábitos, pessoas e lugares. Eu costumo dizer que o nome já traz consigo o significado, né, é recuperação. Ele precisa recuperar algumas ações, né. O indivíduo, a família, prova disso que o indivíduo antes de começar no uso, ele é um. Quando ele começa a usar, ele é outro. Então, as ações dele são alteradas, né, devido à dependência. Então, a comunidade terapêutica proporciona isso. Ele recuperar as ações, né, que eram assertivas antes da droga e renunciar algumas ações que são disfuncionais, né, nas suas relações. Então, a comunidade terapêutica é uma possibilidade de um novo recomeço, assim. Com certeza. Re-iniciar. Existe muito preconceito ao dependente procurar uma clínica, enfim, uma comunidade terapêutica para fazer esse tratamento? Isso existe ainda? Por parte do dependente químico, às vezes ele tem, né, um ou outro tem aquela, né, o que vão pensar de mim, né, o que vão dizer a meu respeito, né. A comunidade terapêutica da qual eu faço parte, sempre que eu tenho a possibilidade de levar alguém lá, eu sempre ouço deles, assim, eu pensava que era uma coisa e é outra, né, porque se tem a ideia de pessoas que estão em crise de abstinência, pessoas que estão ali, e não, e você vai perceber que existem pessoas lá fragilizadas, né, que estão ali de alguma forma tentando superar e vencer esse momento de... Então, eu ouço sempre, né, eles dizem, olha, eu pensava que era uma coisa e é outra, porque existe toda uma organização, existe todo um cronograma, que até por sinal eu digo que para os familiares, né, que forem buscar algum tipo de tratamento, a prioridade é ver qual é o cronograma, né, qual é o projeto terapêutico dessa comunidade, porque precisa ter um cronograma, precisa ter uma disciplina, precisa ter um segmento, né, para nortear a recuperação, né, dessa pessoa que está em busca de tratamento. E falando do dependente, né, Fábio, qual a primeira decisão interna tomada, né, de forma introspectiva dele com ele mesmo? Qual é a decisão mais importante para ele conseguir se recuperar da dependência? Eu vou utilizar, fala ali dos 12 passos, né, que são, que é uma proposta, né, de recuperação, que são 12 passos que você dá em direção a essa recuperação, que é ele reconhecer, né, ele reconhecer o que a droga, né, está gerando na vida dele, o que a droga está causando, né, na vida dele. Então, a primeira atitude é ele reconhecer, né, a impotência dele perante o problema. Aí sai daquela negação, né, que você falou e fez menção, né, que, ah, eu paro quando quero, eu uso só final de semana, né, eu tenho controle, né, e enquanto ele estiver nesse processo de negação, fica muito difícil ele trilhar um caminho. Reconhecer o problema já é um grande avanço rumo à recuperação. Isso, então ele reconhecer é fundamental, eu preciso de ajuda. E aí é como que, se ele desse a possibilidade para alguém, instituição ou profissionais de saúde, da área de saúde, pegaram ele pela mão e, ó, vamos trilhar esse caminho de recuperação. Então, eu diria que é o reconhecimento. E você conhece, assim, de perto, né, pelo tempo que você atua, experiências positivas de recuperação? Sim, sim. Conheço muitos casos e a gente tem até oportunidades, né, você falou de recomeço, né. A gente participa de pessoas que chegaram lá sem família e a gente é convidado para participar de uma festa de casamento, que agora ele casou, né, está constituindo família e, de repente, convida a gente para ir lá ser padrinho de casamento. Nossa, que satisfação. É, tem um outro caso até recente, né, convida para ser padrinho do filho que agora nasceu. Então, esse processo de restauração e de reabilitação é muito lindo, né. É a recompensa do trabalho, né, quando você vê um indivíduo que chega ali, às vezes, sem roupa para usar. Sem perspectiva nenhuma. É, ele não tem mais nem roupa para usar, vamos dizer assim, está deplorável. Depois você percebe que houve ali uma restauração e hoje ele está em família. Fábio, estamos no nosso último minuto. Queria que você deixasse uma palavra final, né, um conselho para aquelas pessoas que sofrem de dependência química e querem dar um primeiro passo, querem se recuperar. Um conselho final, né, nesse momento do programa que você daria para essas pessoas. É uma fala muito, muito curta, né. Não vou fazer uma fala extensa, uma fala muito curta. Eu diria assim, ó, não desista de você. Não desista de você porque sempre existe um caminho, sempre existem possibilidades. Ainda que o fundo do poço da dependência diga que não tem mais jeito, não tem mais solução. Então, eu diria que se ainda tem vida pulsando aí, é sinal de que a vida não desistiu de você. Então, não desista de você e acredite, independente dos tropeços que você teve, das recuperações mal sucedidas que você possa ter tido, né, não desista de você mesmo. Porque você acreditando em você e na possibilidade que há de mudança e de transformação, é possível que aconteça algo novo para você. Excelentes palavras, Fábio, para a gente fechar o nosso programa de hoje. Muito obrigado pela sua participação, ter trazido aqui informações relevantes, preciosas, para esse problema da dependência química. Fábio, mais uma vez, nossa gratidão em receber você aqui no nosso programa. Eu aqui agradeço, pode contar comigo sempre, que for preciso, me coloco à disposição. E foi muito bom poder participar desse momento aqui, poder estar dando essa pequena parcela de cooperação. Obrigado, mais uma vez. Bom, hoje eu conversei com o psicólogo Fábio Medeiros sobre os desafios e possibilidades de superação na dependência química. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho